O desaparecimento do comerciante Antônio Francisco do Nascimento Silva, conhecido como Chicão, ainda é mistério para a polícia. Ele é morador do Parque São João, bem próximo ao Conjunto Saci. Ele foi visto a última vez no último domingo, dia 1º de maio, em uma lanchonete lá na região. Estava tomando um caldo, inclusive a pessoa que viu ele, que é amiga da gente, convidou ele para ir no balneário, ele disse que não ia, que ia acular. E depois desse acular que ele falou, até agora está sem explicação. Nenhuma informação? Nenhuma informação. Ele desapareceu, ele está num veículo Monza, o telefone está desligado, mas nenhuma notícia do Chicão? Nenhuma notícia dele, a gente já foi no IML de Teresina, no quarto distrito, na central de Fragante, não tem nenhuma ocorrência de roubo, nem de furto, nem que viram ele em algum lugar, simplesmente ele desapareceu. E a gente queria, pelo menos que, se alguém viu ele, pelo menos comunique a gente, ou se viu o carro em algum lugar, ou se ele saiu com um amigo, ou se saiu com um estranho. O celular desligado todo o tempo? O celular desligado. Desde o dia 1º que a gente tenta manter contato e não consegue o contato com ele. Ele tem uma loja de peças ali no Parque São João, né? Tem, tem uma loja de peças que já tem mais ou menos uns 15 anos. Bastante conhecido. Bastante conhecido, e a gente está aflito já, a família está toda atrás dele e não consegue identificar ele em lugar nenhum. Ele está no Monza Corvinho, de placa LVH 0173 Piauí. Qual o número de contato do senhor? É 8857 3770, falar com o Juniel. 88? 8857 3770. Tá certo. A família está pedindo a nossa colaboração no sentido de divulgar a fotografia do Chicão, para que as pessoas possam ajudar a encontrá-lo.